Tratar bem da sua família, tratar bem, cuidar, é sinal de amor. E, obviamente, a casa onde você mora, a casa onde você mora, é o seu lar, onde está a sua família. E lógico, lógico, que cuidar da sua casa, que é o seu bem material, né, conquistado, tanto ela comprada, como ela alugada, é onde você mora. E sentir bem na sua casa, cuidar bem dela, limpando, né, deixando ela sempre muito bem arrumada e muito bem pintada. E quando eu falo muito bem pintada, é com a tinta Gold Graf. A qualidade para você está na tinta Gold Graf, gente, tintas e texturas Gold Graf, deixando linda a sua residência. Procure pela marca Gold Graf, pertinho de você, nas lojas e material de construção. A qualidade, o acabamento, a durabilidade e o preço são, sem sombra de dúvida, o que há de melhor na marca Gold Graf. Gold Graf vendendo em todas as lojas do interior de São Paulo. Para você vender Gold Graf na sua loja, entre em contato nesse WhatsApp que está na sua tela. A equipe de vendas vai retornar para você e você vai colocar Gold Graf para vender na sua loja. Tintas e texturas é Gold Graf!